Fala rapaziada, Corinthians 2, Portuguesa 0, aqui na Neoquímica Arena, sétima rodada do Paulistão, e enfim, o Corinthians volta a vencer no Campeonato Paulista, depois de 5 derrotas consecutivas, tinha ganhado lá da estreia do Guarani, por 1 a 0, e agora volta a somar 3 pontos no torneio, vencendo a Portuguesa. E o jogo do Corinthians, destaque para a estreia do Antônio Oliveira, como dentro do time, mas já deu para ver um time mais coletivo, jogadores participando de jogadas, conseguindo sair da posição original, o Garro e o Rojas, por exemplo, o Rojas entrou no lugar do Pedro Raul logo no começo do jogo, deu para ver uma parceria muito grande dos dois, então acho que aos poucos vai ter uma sinergia maior, o entrosamento vai aumentar, a evolução das jogadas também vai ser notável, e vamos esperar mais um jogo perto do que vem sendo apresentado, um jogo do Corinthians muito bom, difícil até falar que teve alguém abaixo, acho que todo mundo foi nota 6 para cima, destaque para Ranieri, para Garro, para a Rojas, Yuri Alberto que fez um gol a lá Yuri Alberto, a bola enfiada para ele, ele vai lá e marca o gol no contrapé do goleiro, o Wesley também muito bem, então os jogadores hoje fizeram um coletivo muito bom, e deu na vitória, 2 a 0, assim o Corinthians respira um pouco no campeonato, 6 pontos agora, dá uma aliviada, e vamos ver se mantém a boa sequência, segundo jogo do Antônio Oliveira já nessa quarta-feira contra o Botafogo de Ribeirão Preto, lá em Ribeirão, então vamos ver se vai ter alguma mudança, se a base do time vai ser a mesma, mas no momento a Fiel comemora, pelo menos dá uma respirada no Paulistão, e acho que acima de tudo o sistema defensivo, Raul Gustavo no primeiro tempo bem, mas no segundo um pouco abaixo, parecia inseguro, deixou algumas bolas passarem, mas Félix Torres achei que fez uma grande partida, comandou a zaga, o tempo inteiro ligado, ganhando bola pelo alto, ganhando bola para o baixo, ajudando na saída de bola, ele e Caetano acabaram se destacando no sistema defensivo, enquanto que o Raul Gustavo deu algumas falhadas, quase saiu um gol da portuguesa nos primeiros lances do segundo tempo, mas nada que tenha comprometido demais o rendimento da equipe, enfim, um alívio, agora na Alquimica Arena, e vamos ver como o Corinthians reage. É isso, vitória tranquila aqui do Corinthians, e agora torcer para a sorte e voltar para o o que está no final do Brasil, e vamos ver como o Corinthians reage. Estamos juntos, vai Corinthians. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí